Oi, queridos! Resolvi fazer o vídeo para te agradecer e também para mostrar a minha mão como está. É por isso que eu insisto tanto no grupo para as pessoas interagirem, né? Que quando você mostra, quando você interage, você contribui com outra pessoa. É por isso que eu insisto tanto no grupo, que todo mundo participe, interaja, coloca texto, o que for, né? Que a evolução e a dificuldade de cada um pode contribuir com a evolução do outro. Então é fundamental que todo mundo participe. Imagina só, tem 148 pessoas. Eu entendo que muitas pessoas têm dificuldades diferentes das nossas, né? A fazia tem algumas dificuldades maiores, né? Mas, enfim, se a pessoa consegue interagir escrevendo, eles têm que participar, né? Eu queria te mostrar, que, aliás, me animou bastante, que a condição da minha mão não é tão ruim. Eu acho que eu tenho condição, né? Trocando deco do Wilson foi bem proveitoso, que eu acho que eu vou conseguir tocar. Pelo menos contrabaixo da guitarra, talvez um forte. Mas, contrabaixo, eu acho que eu dou conta. A minha mão não tá tão boba, olha. Eu consigo coordenar os dedos, tá vendo? Ela abre, fecha, normal. Eu tenho um pouco de formigamento, né? A acessibilidade dessa mão não é igual a outra. Mas, eu consigo, tipo, pra tocar um contrabaixo, você não usa palheta, né? Então, aí, é dedo livre. Então, eu acho que eu vou ter condições. Valeu, obrigado, viu?